E aí galera, saudações! Bem-vindo ao canal Viajando com o Kiko Bonese. Estamos aí para mais um vídeo, é mais um vídeo que você vai acompanhar por onde a gente vai passar, por onde é que estamos passando. E você que está comigo, né? Você que me acompanha direto aí, direto e reto. Acompanha e vê aí os lugares onde deixamos no retrovisor. Fica na saudade e na ansiedade para chegar no destino. É, você sempre acompanhando, né? Então tá valendo. Vamos lá comigo para mais um vídeo? Então tá. Sejam bem-vindos então à minha carona, sejam bem-vindos à minha boleia. Vamos lá viajar, mas não viaje na maionese. Viaje com o Kiko Bonese. Bora! Sejam bem-vindos então à Jeremoabo, Bahia. Sorria, você está na Bahia. É, olha a entrada principal aqui, ó. Jeremoabo. Entrada principal para quem vem lá de Paulo Afonso, né? Porque Paulo Afonso ficou aqui no retrovisor. Certo? Vamos passar agora Jeremoabo e depois tem Cícero Dantas. Euclides da Cunha. Vamos sair lá em Tucano. Depois Feira de Santana. Cuidado aí, não solta o animal não. Essa criança não... Tá garupa aí, velho. Oxe, pavela da pista. Perigo, né? Você é doido. Churrascaria Pé-de-Serra. Não sei se foi nesse Pé-de-Serra que eu almocei aí. Mas quando eu estava subindo aí, eu almocei aí. Frango mais. É. Ah, o Pé-de-Serra é aqui, ó. Pequenininho, hein? Estamos na BR-110, quilômetro 76. É. Tá aumentando, né? Porque lá na divisa da Lagoas com a Bahia começa, né? A quilometragem. Então, começa ali em Paulo Afonso. BR-110. Não sei dizer, a gente quase não sai da mesma, né? Mas lá em Alagoas, a gente estava na BR-423. E praticamente continua na mesma. Só tem uma rotatória chegando ali na... O Paulo Afonso tem a Polícia Rodoviária Federal. Você pega esse sentido aqui pra... Pra Jeremo Alvo. Já é BR-110. Que vai sair lá... Minha Bupi vai sair lá em Serrinha. É, vai sair em Serrinha, hein? Antes, eu acho que ainda tem Antas. Ou é depois de Cícero Dantas? É, eu me lembro que tem Cícero Dantas, ó. É maior, né? Uma das maiores, né? É Paulo Afonso, Jeremo Alvo, Cícero Dantas e o Clíde da Cunha. E já, já, nós vamos passar. Já, já, vamos passar por Jeremo Alvo, ó. 13 horas e 47 minutos. Marcando nesse exato momento. 13 e 47. É, eu falei 13 e 47. E a temperatura está em 34 graus. Tá calor, hein? Lá fora. Aqui dentro, já está uma temperatura mais agradável. E o fato de estar a temperatura agradável aqui dentro, você não pode perder o controle. E botar pra acelerar, porque os pneus lá, lá atrás, lá, pode estourar, né? É muito calor. Começa a acelerar, acelerar, acelerar. E quando vê, estoura o pneu. Muito quente. Esquenta demais. Então tem que manter uma velocidade aí, né? Que não vai esquentar tanto. Fica acelerando nos 100, 110 aí, pra ver o que acontece. O primeiro faz pum. E o segundo faz pum também. É, daí faz pum, pum. Aí o trevo. Boa, Jeremo, uabo. Juazeiro também, ó. Vai pra Juazeiro aí, ó. Rodovia do Vaqueiro. Também aqui à esquerda. Sai lá em Aracaju. É, dá pra sair lá em Aracaju, por aí, ó. Nunca entrei, mas dá pra ir, né? Postão grande aqui, ó. Cabe algum caminhão, né? Transvicon. Jeremo, uabo, agradece sua visita e volte sempre. Valeu, galera. Mais pra frente, então, fizemos novos registros. Lá que vamos. E aqui, então, galera, olha só. E a entrada pra Cícero Dantas. Um dos acessos principais aí. 1.500 metros. Talvez, depois da subida ali, até dá pra olhar alguma coisa aqui. Mas, aqui pertence, como eu falei, pra Cícero Dantas. Estado da Bahia. Sorria. Você está na Bahia. Esse pedacinho aqui tem bastante subida, hein? Subida e descida. Deu uns topogãs aqui. Só que daí tem muito quebra-mola também. Ó, entrada da fazenda do cara aí. Entrada arrumada aí, ó. A fazenda lá em cima. E, ó, de boa agora. Freio motor. Vamos quebrar a mola lá embaixo. Ficar ligado. Sem capacete. Sem capacete. A placa bem em cima do cabelo. Ebrar a mola, né? Acho que tinha que ter umas placas antes, né? Avisando, né? Posto Trevo. 24 horas. Mas, tá fechado ainda. Vou inaugurar de certo. Como fizeram um muro de contenção ali. Olha. Dá até pra aproveitar pra baixo, né? Deve ter alguma coisa, hein? A altura, ó. Vai ter que valer a pena botar um posto assim, o investimento que o cara faz, né? Tô arrumando ainda aí, ó. Bem-vindo a Cícero Dantas. Você já pode aumentar a velocidade, considerando o limite de 80 km por hora. Que também dá acesso pra onde, será? Tem umas placas ali, ó. Não deu pra ler. Cícero Dantas aqui. O cara se pegar na estrela. Será que vai pra o estado do Sergipe também? Olha o DAFzão aí. XF. Do Bren. Esse Bren é lá de vacaria. O serviço dele é sempre pro lado nordeste. Olha. Olha. Aí, ó. A cidade vai ficar mais pro lado direito aqui, ó. Seu Cícero. Hoje tá bem movimentado, hein? Tá bem movimentado hoje a rodovia aqui. BR-110, estado da Bahia. Jerebo, Alves e Cícero Dantas. Então, vamos ficar no retrovisor. É. E mais pra frente agora vem Ribeira do Pombal. Simbora. Simbora pra Ribeira do Pombal. Deve ter outro acesso aqui embaixo aqui pra... Acho que pra Cícero Dantas. Vamos finalizar esse... Essa passada aqui. Quem sabe... Você que não está mais morando por aqui. Né? Vai enxergar, né? O lugar onde você morou. Onde mora. Alguém aí também dessa cidade. Olha aí, ó. Oxe, que susto. Ó. Kiko. Achei bacana. Kiko, velho, pai. Me deu um susto. Tertido aqui olhando pro lado direito. Quando eu vi, só veio as unidas, hein? Parecia um cometa passando. Então tá, depois do trevo aí a gente vai dar sequência mais pra frente então. Tem um trevo de entrada aqui na frente, ó. Trevo de acesso, né? Cícero Dantas agradece a sua visita e volte sempre. E aqui então, galera, estamos chegando em Ribeira do Pombal. Passar as autoridades máximas aqui. Em 40 metros, posto de polícia rodoviária permite 40 quilômetros por hora. Ó o que vira os ônibus clandestinos. Ficar preso, aí pronto, se acaba aí, ó. Nunca mais. Vira sucata. Então tá aí, quem quer ir pra Salvador, continua aqui na BR-110. E eu pego aqui, ó, Euclides da Cunha, Tucano. Ali diz, ó, Cipó, Salvador, esquerda. E eu pego a direita aqui, ó. BR-410, oeste. Aqui vai sair lá em Tucano. Tucano. É, é. E lá em Tucano, daí já pega 116. Aqui a BR que vai passar por Serrinha, vai sair em Feira e continua Rio Bahia depois, né? Não dá pra deixar embalar muito aqui, porque tem um quebra-mola lá em cima. Já pode ir segurando o freio motor aqui mesmo. E não tem placa, né? Olha, eu tô enxergando um cone ali. Ou eu me confundi. Ah, é a marca do... É a marca no asfalto. Eu pensei que era o quebra-mola. Ah, creio. Não, mas tá bom. Estamos no perímetro urbano. Não, mas tem, tem o quebra-mola, mas é mais lá na frente, ó. Tá certo. Bem lá na frente. Agora tá certa a sinalização. Olha lá o quebra-mola a 200 metros. Não vai falar que nem... Outro dia no vídeo aí eu botei lá. Boa Nova a 500 quilômetros. E era a 500 metros o acesso do trevo. Vai vendo. E agora esse sol de frente aqui é pra acabar com o cheque do leite. E aí, esse lugar te traz alguma lembrança? Aqui é um dos trevos de acesso à cidade, ó. Aí. Ribeira do Pombal. Mais um quebra-mola aqui e depois nós volto a acelerar de novo. Eu acho que não rendeu muito hoje, hein. 3 horas e 18 minutos e eu rodei 470 quilômetros até agora. Lá de São Gaetano, lá do Poço do Balanço. Até agora, hein. 470 KM. Consegui manter uma média de 2 e 21. Com 30 mil quilos. Pois é. É o que tá marcando ali, né. Então tá. Vamos lá, rumo a Tucano, então. Vamos que vamos. E aqui, então, galera. Estamos chegando em Tucano. Já BR-116 aqui, hein. Vamos ver como é que tá o movimento aqui. Se pegar a direita aqui, você vai pra Tucano. Eu tenho que pegar pra esquerda, sentido feira. Liberado. Ó lá. Tinha um... Tinha não. Tem um posto. Posto Brasil, acho que é. Lá quase saindo já da... Da cidade. Quem vinha desse trevo aqui nunca ia pra aquele posto lá, né. Agora o cara aqui, ó. Botou o posto Brasil 4, ó. Agora vai. Agora vai. Eu ia entrar, né. Mas não vou. Deixar os automóveis passarem aqui. Botou o Brasil 4 aqui, ó. Ficou num ponto estratégico, né. E ficou um posto grande, ó. Bora. Bora. Agora sim. Agora vai. Caldas do Jorró. Ó o trevo aí. Ó, o postão ficou grande, ficou enorme. Como eu não preciso parar agora, e o bom é adiantar o quanto antes eu atravessar a feira, nem vou parar, né. Vixe, ficou escuro. Agora o sol não quis nem brilhar, ó. Então tá, estamos a 116 agora, né. BR-116. Aqui tem mais tripidação. Menos acostamento, acostamento ruim. Mas vamos que vamos, hein. Olha, ó. Ó a plaga aí, ó. BR-116, quilômetro 278. Agora chacoalha. Chacoalha tudo. Até a chapa da boca. Tem que falar pouco pra não cair fora, hein. Valeu, mas pra frente nós mostramos a mão cadinha, hein. E aí, galera. Então, sejam bem-vindos. Aonde? É... A Serrinha. Estamos chegando em Serrinha. Serrinha na Bahia, né. E estamos na BR-116. Tripidação virada na gota, macho. Vejo, olha, olha, olha. Eita. Flocha tudo, né. Flocha os documentos. Aquelas coisinhas que a gente tem solta nas coisas, assim, ó. Fica tripidando. Fica um monte de barulho. Ó. Prr, 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 prr. Não tem jeito, não. Isso aqui pra arrumar agora vai demorar. Vocês já imaginaram essa pista aqui duplicada? Como é que seria? Seria uma maravilha, né. Perímetro urbano de Serrinha, aí, ó. Piritinga, nova, sou ue, sou uere, cipó. Acho que é pra esquerda aqui, ó. Suerê. Aqui pra duplicar é mais fácil eles botar pedágio antes, pra depois duplicar. Mas isso aqui é uma rodovia que já era pra tá mexendo, né, duplicando. Já passou o tempo, já. Pelo movimento que tem, né, de caminhão. Principalmente caminhão, né. Que é o que movimenta aí o progresso do país. É o transporte rodoviário. Ó, Roboã Osorno. Atualizou um vídeo agora. Quem é que conhece o Osso Negro? É só buscar lá no YouTube. O Osso Negro, ó, Roboã Osorno. Trabalha com Kenoworth. Nas estradas americanas. Bacana os vídeos dele, eu gosto, hein. Tanto que sou inscrito e ativado o sininho, né, pra receber as atualizações. É, pura bucha, né. 17 horas e 15 minutos. É, 17 e 15. Temperatura lá fora está em 34 graus. É, temperatura local é 34 graus. E aqui dentro está um pouquinho mais agradável, né. Baixei pra 15. Gosto mais do frio, né. A gente se sente mais à vontade. Promoção. Etanol, 3 reais e 29. Gasolina comum, 3 reais... Não, 4 reais e 39. Centavos. E o S10, 3,64. Mais barato... Não, quase o mesmo preço lá do Paraná. Acho que eu paguei 3,61. Você já pode aumentar a velocidade, considerando o limite de 40 km por hora. Eu, se eu puder manter essa distância, sempre distância, né, do veículo da frente. É bom a gente manter, né. Que vai que para o trânsito e, de repente, você tem um espaço, né. Pra não pisar bruscamente no freio. De repente, estufar o peito do baú, né. A mercadoria vem tudo pra frente. Aí é BO, né. Aí é boletim de ocorrência. Ó, o caminhãozinho que busca água pro Otávio, ó. Esse também leva água pro Otávio, ó. Não tá escrito lá, Otávio? É. Água pro Otávio. O cara que mais bebe água, né. Ó, os trintão. Tá na hora de parar já, quase. Mais um. Nove eixo. Ó, mais um outro, nove eixo. FHzão no preto aí, ó. No black. Salgueiro Construções. 540. Modelo clássico. Essas árvores aqui já era pra ser podada, né. Passa uma cegonha aqui, passa arranhando todos os carros novos, hein. 3,60 o óleo S10 aí, ó. Mais barato que no Paraná. O pessoal fala que o lugar que é mais barato é no Paraná. E aqui tá mais barato ainda. Juazeiro, Conceição do Coité, ó. Dá pra ir por aqui. Só faz a rotatória, pega aquela estrada lá. Eu amo serrinha. Tá vendo? O limite de velocidade é de 30 km por hora. Então, Stasmuibian. Filmei um pouquinho de cada cidade aí, pro pessoal não reclamar, né. Ah, passou na minha cidade e não filmou, Kiko. É que muitas vezes não tem condição de filmar, ó. Às vezes eu usei a câmera e... E gastou toda a bateria. Às vezes eu não me esqueço, também não lembro de botar a carregar. Às vezes falta animação. Que bocejada. Essa veio lá debaixo do garrão. Bocejou também? É automático, né? Então tá, galera. Vamos finalizar mais um vídeo. É... Finalizar mais um vídeo. Agradecendo a todos aí, né. Minha saudação final. E obrigado por você estar presente aqui. Virtualmente, mas estar aqui sempre presente, acompanhando os vídeos. Seja sempre bem-vindo ao canal. Se puder compartilhar, compartilha. Tem relatos aí do pessoal que compartilhei o canal aí com o pessoal. E conheci e tal, gostaram. E eu tô vendo vários relatos, né. Dos meus... Meus vídeos, né. Através dos comentários aí. O pessoal fala a respeito disso, né. Ai, mas tripida demais. Chacoalha demais. Cê é doido. Aí fica um rinho inchado, outro linchando. Oita peste. Que sono. Sono ou o que que é? É, eu acho que é cansaço. 587 quilômetros. Comecei, iniciei, né. O dia era às 6h15 da manhã. Parando pra almoço. Fazendo algumas paradinhas rápidas. E... Rodei até agora 587 quilômetros. É muito quebrar a mola, né. Muito trevo. Se é numa pista que... Se é numa pista que... Rende a viagem. Que você mantém uma velocidade constante. Essa quilometragem era bem maior, hein. Mas me perguntaram quantas horas trabalhadas. Olha, geralmente eu começo, né. 5h30, 6h. Paro pro meu almoço. Faço as minhas paradas, né. De meia hora nos intervalos aí na parte da tarde. Até na manhã também. E eu costumo ir até 8, 8h30, às vezes 9h. Conforme o lugar aí. Em média, 700 a 800 quilômetros por dia. Ok. Então tá, galera. Agora sim. Agora eu vou finalizar. Já estamos do outro lado da cidade. Me estendi demais já. Um abraço pra todo mundo. Seu Raimundo e os vizinhos do fundo. E até os próximos episódios. Que a paz do Senhor esteja com todos. E vamos que vamos. Valeu. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.